E abraça a portuguesa, fica bem, com leitinho a sua beleza E se a porta o movimento bate-a bem Fica bem, as suas franquezas, fica bem E o povo do que desmente A alegria da pobreza está nesta grande raquete E se sentar, fica bem, com leitinho a quatro mulheres Fiz à sesta Um cheirinho ao fim Um gaste de bodeira Las bozas no jardim E a pressão de série, as leites Vai-se e solta primeiro Agora o que é a saber, leite? Vamo lá, frito Uma promessa, beijo Aja a minha como salvada Dois braços, a minha espera Que não te és tão feliz e tão feliz Que não te és tão feliz e tão feliz A fartura de clima A pedida da janela A mais o sol que bate nela Basta pouco de um rechim para alcançar Uma existência singela És alguém A mais o ar de boi A mais o ar de boi A mais o ar de boi E a mais o ar de boi Um cais sei de roupas De rosto ela Só nas janelas E só seres Que mais o sol da cada vez Vamos a ver o cenário Uma promessa De beijo Dois braços É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Ai, 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 ai Eu essas-lossas mentiras Ai, ai, ai São fastestas bancho Mas a sol na primavera Nowa É uma promessa do banheiro Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa